e fala pessoal vou ensinar como fazer uma cozinha com armário em concreto o primeiro passo é só quebrar fazer as marcações do jeito que você quer aqui nós vamos ter um armário em concreto com sistema de torre com torres com tomada tá bom pessoal e você percebe que eu fiz alguns buracos né eu não cortei tanto tô tinha a bancada porque pessoal a casa que tinha muito apertada é que a gente vai fazer uma cara suspensa tá pessoal uma cara larga é vamos colocar a uma bancada e onde você leva for levantar para só qualquer parede é num piso a sua casa ou você cola com argamassa ac3 ou você faz a gente cortou cortou o piso e colocou e lá eu já fiz o soco da piva só aqui tô fazendo as prateleiras somente três centímetros eu tô falando de madeira mesmo mesmo pessoal porque aqui a madeira é muito barata né a pessoa gasta cem reais é muita tal e aqui ó são várias ferramentas de madeiras com vários pregos porque pessoal a casa ela tá bem no nível então não vai dar diferença nessa madeira aqui então como é que eu faço coloca isso aqui ó fiz um corte na vertical dando com dois centímetros da madeira põe em cima dos pregos pronto só amarra tá pronto nosso cavalete modo sim pessoal não precisa fazer aquele monte de armação aquela coisa absurda e aqui a gente tá usando uma ferragem de 10 milímetros e porque só somente na bancada suspensa tá gente porque como ela suspensa totalmente suspensa precisa ter uma tração boa né nós vamos colocar aqui uma tomada embaixo da tomar embaixo da bancada gente eu vou lhe falar uma coisa você colocar uma tomada na bancada isso aqui pessoal eu que criei tá aqui tá gente isso aqui ó é um ferro de 10 milímetros soldado com um tamanho de 17 cm isso aqui pessoal eu uso para fazer prateleiras ocultas tá uma ferragem essa aqui soldada pessoal ela aguenta tranquilamente 100 kg tranquilo é então aqui ó já amarrei aqui ó a ferragem um espaçamento de 17 cm quadrado e já que a parte do armário eu tô usando uma ferragem de 5 16 cm e não precisa ser uma ferragem tão grossa é não esqueça só dessa raiva de sujeitação ó você percebe que é os costos na vertical e tudo ou então costa na vertical são as hastes aquelas hastes que eu lhe falei e aqui ó são laterais você percebe que tem um ferro torto isso aqui gente aonde for lateral eu faço a chumbação né eu colo só que aí eu faço aquela chumbação aquela ferragem lá para dar uma qualidade melhor ó como é que fica laterais ó eu faço tudo fora esse aqui porque ficou faltando uma aí a gente fez um outro dia né lá aquele pedacinho lá naquela parte de prateleira zinha lá é uma coisa muito boa pessoa que eu fiz aí foi aquela prateleira zinha suspensa lá também é o mesmo sistema tá gente a parte dele vai ficar o led tudo como muito legal então assim você deve respeitar o tempo de cura né como aqui é concreto suspensa concreto armado suspensa esperar e o prazo de 25 dias olha tomada já instalado tudo no jeito isso aqui é uma cerâmica tá gente cerâmica polida retificada e aqui é os leds tô colocando na nossa mini bancada para temperos é eu já cortei gente todos os leds na no revestimento porque assim eu coloco os inteiros né aí eu vejo onde vai pegar pedaço aí depois eu só coloco os pedaços porque se eu vim do início né como já marquei do início dava em várias emendas certinho led aí eu preferi fazer primeiro onde tá os leds para depois poder colocar e é os pedaços aqui tu coloca na bancada isso aqui é a gente tá usando pessoal uma bancada granito verde de ubatuba colamos com argamassa c2 né é aqui é o pluma ali gente já tá feita a base tá o sóculo que ele tá com 12 cm aí tem mais dois da pedra mas do revestimento então não fazer a nossa base suspensa com ali é o só que o pessoal de muita gente faz né a o gabinete né que fala para poder colocar o móvel de alvenaria aí você coloca uma madeira e e aumenta mais e aí a base ficou meio quase mesmo tamanho da pia só que isso vai facilitar para você colocar o vidro né que o vídeo tá certo na base e na parte da da pia quando é o lugar é o gabinete né é normal ele é muito uma profundidade muito grande e não dá para colocar o fechamento não dá para colocar o vidro e olha como ficou legal gente trabalho simples não é complicado de se fazer a gente você viu aí que não é complicado e aqui já tinha já mudei de telefone já mudei para o celular do iphone já ficou uma imagem melhor uma qualidade melhor para poder mandar para vocês aí a questão do vídeo né mudou completamente a a perfeição então é isso aí gente ó e a parte dos temperos também a parte dos leds galera ficou muito top né baixa suspensa e aqui eu cobrei pessoal em todo esse trabalho eu cobrei dois mil reais a minha mão de obra que ele com o material no caso o material por conta do cliente e aqui pessoal cozinha do cliente depois já de um de um tempo né bastante tempo aliás dele ele não fez a pintura ainda mas ele colocou os móveis olha colocou tudinho as coisas tudinho a geladeira pessoal deixei o espaço para geladeira tá de um metro por dois e dez de altura aí falta ele fazer a pintura da casa ainda mas a parte do armário dele tá pronto falta só ele vai colocar o fechamento colocar as portas diz que quer trocar os pisos futuramente e as portas também ele vai colocar de vidro aquelas uma que levanta para cima e ali de correr as partes do temperos também gente olha como ficou legal é o armário olha caiu bastante coisa porque ele não colocou ainda as coisas né mas a bagunça tá grande mas olha como ficou legal né um trabalho gente que com certeza ele nunca terá problema né porque ele pode lavar tudo que ele não vai ter problema também né porque a gente usa o material acrílico é nossa parte do armário gente na parte de cima só na base tem revestimento tá pessoal só na base onde as louças lá lá tem revestimento onde é ao sistema de torre lá com a tomada pessoal e aí as pessoas vêem um trabalho desse daqui e fala que não tem nada de mais né é um trabalho aí que coisa de pobre mas gente isso aqui ficou chique demais olha só como ficou legal e a bancada como é uma bancada larga ela serve para alimentação da gente é uma cara de 70 cm de largura então nesse caso já não usa é já não usa mesa porque a bancada tem um espaço para os dois lados de estar tranquilo para cinco pessoas tranquila aqui só falta organização né é então assim gente você gosta do nosso trabalho segue nós nosso canal no youtube né é esse mesmo nome arte concreto conteúdo